E aí galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos com mais um vídeo no canal e nesse vídeo nós vamos resolver esse probleminha da EPICAR 2015-2016, questão 17, que ela fala que essa soma S é igual a raiz de 4 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1, mais 1 sobre raiz de 3 mais 2, mais 1 sobre raiz de 4 mais raiz de 3, mais pontinho, 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 mais 1 sobre raiz quadrada de 196 mais raiz quadrada de 195. Vamos resolver essa questão. Ele coloca esses três pontinhos aqui, porque vai seguir um padrão de formação. E qual que é esse padrão? Vocês podem perceber que a gente pode colocar uma raiz aqui no 1, porque quanto que é a raiz de 1? É 1. E aqui vai aumentando. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. E o segundo também vai aumentando. Então esse é o padrão de formação. E o que a gente vai fazer para resolver o problema vai ser uma série de racionalizações. Vamos racionalizar nossa primeira. 1 sobre raiz de 2 mais 1. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2 menos 1. Porque para tirar essa raiz aqui de baixo, nós tínhamos que multiplicar pelo conjugado do número, que é com sinal oposto. Porque aí com o produto notável soma pela diferença, nós chegamos do primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Olha só. E no denominador, 2 menos 1 dá 1. Aqui corta, ficando raiz de 2 menos 1. Agora, racionalizando nossa segunda expressão, olha o que ficaria. 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3 menos raiz de 2. Mas, Caio, nós podemos multiplicar? Podemos. Porque concorda que em cima e embaixo nós estamos com o mesmo número? Então isso daqui é igual a 1. Multiplicar por 1 não faz diferença. Beleza? E aqui em cima ficaria raiz de 3 menos raiz de 2. Embaixo ficaria 3 menos 2. Que isso daqui é 1. Ficando raiz de 3 menos raiz de 2. E nós podemos ver que isso, o denominador, vai ser sempre 1. Por quê? Podemos ver que o primeiro número é sempre o segundo mais 1. E aí, depois de multiplicar pelo conjugado, ficaria raiz, por exemplo, aqui de 196 ao quadrado. Que ficaria 196 menos 195. Que daria 1 também. Em cima a gente estaria multiplicando pelos conjugados dos números. Então, vamos ver o que aconteceria? A nossa soma S, ele fala que é raiz de 4. Raiz de 4 não é igual a 2? É, então vamos colocar. E aí, fazendo essas racionalizações, ficaria raiz de 2 menos 1, mais raiz de 3, menos raiz de 2, mais raiz de 4. Que é quanto? 1 raiz de 4 mesmo. Porque hoje já vamos ver. E aqui, ó, ficaria assim. Vamos fazer mais uma pra ver? Ficaria indo assim até o raiz de 196. Que nós sabemos que é 14. Menos raiz de 195. Nós podemos ver, ó, que aqui vai sempre simplificando. Porque nós temos mais e depois vem o menos. Vem o mais, vem o menos. Vem o mais, vem o menos. E podemos ver que o primeiro sempre sobra. Mas depois vai ter um número que simplifica. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um mais raiz de 195, que vai cortar com esse menos raiz de 195. Só que esse 14, o próximo fator ia ser menos 14. Só que não teve. Então, ficaria assim. E no final, a nossa soma S sobrou o quê? Sobrou 2 menos 1 mais 14. Que fazendo aí, nós acharíamos que nosso S é igual a 15. Ou seja, a nossa soma é o número... Deixa eu subir. É o número natural maior que 10. E nós conseguimos matar essa questão. Beleza, galerinha? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal. Deixem o like. Compartilhem. E muito obrigado. Tchau. Tchau.